Anota aí ô filha da puta DJ Menor ML Menor DJ Menor ML Menor Tô com vários balão pra marolar Te peça na cinta e já são mais de onze Quando avistei ela passar Que as que gostam de bandida eu conheço de longe Letícia, Letícia Quer sentar por menor que porta só pente de trinta Letícia, oh Letícia Tu pega mais bandido do que a própria polícia Letícia, Letícia Quer sentar por CN que porta pente de trinta Letícia, oh Letícia Tu pega mais bandido do que a própria polícia Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Fé que vem, outra vez Senta pro chefão Saia maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 Faz assim, na é, na é, na é, na é, Que grief é tão facente, faz, faz, faz Genção, toma, toma, toma Anota ai Yu! Filha da Puta! DJI Menor & ML Louco de Xereca, louco de Xereca Louco de Xereca, louco de Xereca Tchau, tchau.